Olá, voltei. Oi, gente. Então, gente, eu cansei de ser forte. Eu tô com o celular aqui, eu vou fazer vocês ouvirem três áudios, um meu, dois de maridinho, aí vocês vão entender o porquê que eu cansei de ser forte. Entender melhor, mas eu vou explicar rapidinho agora, tá bom? Porquê que eu cansei de ser forte? Sim, vou pra Itália. Daqui a três semanas, mais ou menos, eu estarei indo pra Itália e até que enfim. E porquê que foi resolvido? Porque até então eu tava deixando, eu estava me submetendo às decisões do Anthony. Tudo que ele falava, eu estava dizendo amém. Porque eu achava justo, eu não queria forçar ele a uma situação. Eu não queria ir pra Itália porque eu forcei o Anthony a decidir assim. Eu queria ir pra Itália porque o Anthony sentiu minha falta e me quis lá. Não por opressão da minha parte. Mas no final acabou que... Acabou sendo tudo do jeito que eu não queria, mas no final eu vou pra Itália. O resultado é que eu vou pra Itália. Enfim, olha o que aconteceu. Um belo dia. Já faz mais de um mês isso, tá gente? Aí um belo dia eu gravei esse áudio pro Anthony. Diga, eu quero te ver. Não aguento mais ficar longe. Não aguento mais. Preciso te ver. Preciso estar com você. Não aguento mais ficar longe. Não aguento mais ficar longe. Não tô bem. Não tô bem. Isso já faz um tempo, tá gente? Porque eu comprei a passagem também já faz tempo. Porque pra ficar mais barato, você tem que comprar a passagem com antecedência, que fica bem mais barato do que você comprar em cima da hora. E como que a gente não tá transbordando em dinheiro nesse último período, então eu tive que comprar a passagem com bastante antecedência. E aí o Anthony, o que que ele me respondeu? Olha o que que ele me respondeu. Olha que lindo. Olha a resposta do Anthony. Ele me respondeu em dois áudios. Lucy, fica calma, então. Tá bom, vem. Aqui tá naquela bagunça, naquele estresse. Eu também não quero ficar longe de você. Na verdade, eu tô tentando nos protegerem, porque acho que você aqui é uma coisa doida. E eu tô assim, meio doido também. Então, tenho medo que você se chateia e depois vai embora. Não sei. Uma coisa dessa. Também nessa situação que eu tô. Mas, não, tudo bem. Se você escuta esse recado, me liga. Que a gente conversou na boa e já organiza pra viagem. Entendeu? Eu não quero que você ficar assim. Entendeu? Não quero. Você não merece. Então, eu tava só tentando organizar uma situação, a situação melhor possível. Entendeu? Mas, tá certo. E você me liga. Não se desespera não, entendeu? Não quero. Tá, me liga. Me liga, meu amor. Me liga. Tudo se dá um jeito. Tchau. Te amo. Fica tranquila. Tchau. É, eu cansei de ser forte. Aí, ele gravou um segundo áudio, porque ele não tava conseguindo falar comigo. Porque ele só ouviu a mensagem depois, tá, gente? No outro dia. Ele não ouviu a mensagem assim que eu gravei. Assim que eu mandei pra ele. Então, ele gravou. Ele só ouviu no dia seguinte. Então, eu não tava... Eu não ouvi quando ele mandou essa mensagem. Aí, ele gravou uma outra mensagem. E outra coisa, eu não quero te largar. Não quero que a gente se separe. Quero ficar com você. A única coisa que eu, talvez, tô fazendo e me nascondendo, porque essa minha situação é emagrecido desse jeito, doido. Durmo muito pouco. Tenho medo que você se canse de ficar acompanhando essa minha vida aqui. Entendeu? E... Mas, fica tranquila. Me liga. Escuta o recado e me liga com calma. Aí, você vem. Vamos comprar a passagem. Eu compro a passagem. Vamos ver se é mais barato aqui ou lá. E você vem. Não tem problema. Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu também quero te ver. E, sobretudo, não quero te perder. Tá bom, meu amor? Fica tranquila. Não pode ficar assim, Lucinê. Você tem que ficar em saúde e de boa. Entendeu? Pelo amor de Deus. Me liga. Eu te ligo mais tarde. Eu atende. Eu atende aqui. Tchau. Então, foi isso. Aí, né, pressionado por pura espontânea pressão. Maridinho falou pra eu ir pra Itália. Claro que aí, depois, quando eu respondi a mensagem, eu falei que eu queria que, primeiro, ele falasse com o meu cunhado. Porque, afinal, a casa é do meu cunhado, né? Então, que a gente não... Também eu tava com a cabeça mais fria. Que, depois, no final, não é que a gente poderia decidir. Que quem tinha que decidir se eu iria ou não era o meu cunhado, né? Porque, afinal, a casa é dele. Aí, eu falei, então, Anthony, pergunta pro Leopoldo se eu posso ir e quanto tempo eu posso ficar. Aí, o Anthony falou, ok, tá bom. Eu vou conversar com o Leopoldo. Aí, o Anthony conversou com o Leopoldo. No dia seguinte, o Anthony falou comigo. Falou, olha, eu já conversei com o Leopoldo. O Leopoldo falou que não tem problema nenhum. Você pode vir quando você quiser e pode ficar o tempo que você quiser. Mas, aí, a gente chegou à conclusão que era melhor eu ir e ficar três meses pra não sobrecarregar lá também o Leopoldo, né, gente? Porque, por mais que ele fala que eu posso ficar o tempo que eu quiser, a gente... ninguém é tonto, né? É uma situação muito estressante. É sempre a casa dos outros, né? Então, é complicado, gente. Não dá pra eu e o Anthony ficar morando na casa do Leopoldo. E a gente não tem dinheiro pra alugar uma casa lá na Itália. Então, o que se pode fazer é eu ir agora, vou, fico três meses, volto em setembro. E quando o Anthony puder, ele... Ele vem também aqui pro Brasil. Fica um mês ou dois. E vamos vivendo assim até enquanto Deus quiser ou até enquanto a gente tiver dinheiro pra pagar passagem. Eu não sei. E, enfim, vamos vivendo. O que mais? Talvez tenha uma novidade por aí. Não sei. Talvez ainda é cedo pra falar. Vamos ver como que as coisas vão no decorrer das coisas, né? E aí eu venho e dou satisfação pra vocês. Mas o que eu vim falar era isso, né? E é isso. Vim dar essa satisfação. Tô feliz. Já tem mais de quatro meses, né? Que o Anthony tá lá. Que eu tô aqui longe de maridinho. Então, eu tô com muita saudade. Tô indo lá pra dar colo. Pra dar apoio. Enfim. É isso. Pra ficar lá com o Anthony. E é isso. Tô feliz de ir pra Itália. Eu não vejo a hora de chegar o dia pra eu ir. Tô um pouco apreensiva. Ah, esqueci de falar. Tô um pouco apreensiva. Por quê? Porque na coisa de ter que economizar a passagem, o que eu fiz? Eu comprei a passagem com escala, né? Então, eu comprei a passagem pra descer em Marrocos. A conexão eu tenho que ir em São Paulo, né? E desço em Casablanca, Marrocos. E em Marrocos, eu pego pra Roma. Só que a grande problemática é que eu não sei falar inglês. E lá em Marrocos, no aeroporto lá de Marrocos, eles se comunicam com o inglês meia boca. Eu falo inglês meia boca por quê? Porque essa vai ser a terceira vez que eu faço conexão lá em Marrocos. E as outras duas foi com o Anthony. E o Anthony, ele fala inglês. Ele fala e entende o inglês. Que o mais importante é entender, né? Do que falar é entender. E a primeira vez que nós fomos, o Anthony, a gente quase se perdeu. Por quê? Porque mudou o portão que o avião ia sair, foi mudado. Mudou. E aí, o Anthony começou a pedir informação, né? E o Anthony não entendia, gente. Então, o Anthony, a gente ficou meio que perdido, porque o Anthony não entendia. Eu falei, o Anthony, mas você não fala inglês, menino? Aí, o Anthony falou, é, mas não desse jeito. Se eu soubesse como eles falam inglês, então, assim, eu tô super apreensiva, porque se o Anthony que fala inglês, entende inglês, quase que a gente se perdeu, deu trabalho pra gente chegar até o avião, o segundo avião, enfim, no portão lá que ia sair o avião. Então, imagina eu sozinha que não falo inglês, socorro, tô ferrada. Então, não sei, eu posso correr o risco de ficar morando três meses lá no aeroporto de Casablanca. Se vocês verem que eu sumi daqui, é porque eu tô lá morando no aeroporto de Casablanca e não cheguei em Roma. É sério, né? Sem brincadeira isso. Aí, quando eu voltar pra São Paulo, eu faço vlog e conto como foi a minha estadia lá no aeroporto. Louca, né? Tô brincando, mas eu falei pro Anthony, eu falei, ento, menino, se eu não chegar aqui, tu me busca lá no aeroporto de Casablanca, que eu estou lá. Vai lá e me busca, por favor. Porque, gente, se fosse pra eu pegar um avião que tivesse escala em um aeroporto ou de Portugal ou na Espanha, que fala português ou espanhol, que aí é mais compreensível, né? Seria mais de mil reais a mais a passagem e não tá dando. Então, eu preferia arriscar. Então, né? Então, sei lá. E se fosse voo direto, que seria com a Alitalia, meu Deus do céu, aí seria mais de dois mil reais a mais. Então, a gente não tá podendo. Então, teve que economizar. Mas se eu tiver que, se eu perder o avião e ter que pegar um outro avião pra chegar em Roma, a economia foi por água abaixo. Mas, enfim, gente, o recado foi dado e era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!